A história de Mary Currie é inspiradora. Ela foi uma mulher extraordinária quem enfrentou o desconhecido, desafiou as expectativas e trouxe mudanças significativas para o mundo através de suas descobertas científicas. No final do século 19 e início do século 20, a ciência era dominada por homens, mas Mary Currie, uma jovem polonesa determinada, decidiu seguir sua paixão pela ciência, apesar das adversidades e da falta de apoio. Ela enfrentou o desconhecido, deixando sua terra natal para buscar educação em Paris, onde enfrentou dificuldades financeiras e preconceitos por ser mulher. Mary Currie dedicou-se ao estudo da radioatividade, uma área completamente desconhecida na época. Seus esforços levaram à descoberta de dois elementos químicos, o polônio e o rádio. Ela foi a primeira mulher a receber um prêmio Nobel e a única pessoa a ganhar um prêmio em duas áreas diferentes, física e química. A história de Mary Currie nos ensina lições valiosas. Ela nos lembra que enfrentar o desconhecido requer coragem e determinação. Mary não apenas rompeu barreiras diversas, mas também desbravou um campo científico completamente novo. Ela teve que superar o medo do desconhecido e abraçar a incerteza. Como cristãos, somos chamados a enfrentar o desconhecido. Podemos ser desafiados a sair da zona de conforto, buscar novas oportunidades, iniciar projetos inovadores ou enfrentar circunstâncias inesperadas. Mas, assim como Mary e Currie, não precisamos permitir que o medo nos pare. Podemos encontrar coragem e força em Jesus, sabendo que Ele está conosco a cada passo do caminho. É sobre isso que vamos refletir na oitava mensagem da série Primeiro Rei. Então se inscreva no canal e ative todas as notificações para que você não perca as nossas mensagens. E fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. Pois não nos deu Deus espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Um estudo recente revelou que aproximadamente 8,7% da população dos Estados Unidos luta contra fobias específicas. Muitas das quais estão ligadas ao medo do desconhecido, como a agorafobia. Do que se refere à população mundial, estes transtornos de ansiedade que incluem o medo do desconhecido é de cerca de 3,6%. Essas estatísticas ilustram claramente que o medo do desconhecido é uma experiência compartilhada por muitos de nós e não é uma luta solitária. Essas estatísticas, embora desconcertantes, não são surpreendentes. Somos criaturas de hábito, seres que buscam conforto na familiaridade e na previsibilidade. Mas Deus não nos criou para vivermos aprisionados em nossas zonas de conforto. No texto de 2 Timóteo 1,7, somos lembrados de que Deus não nos deu um espírito de covardia. Ele nos capacita com poder, amor e equilíbrio. Não há lugar para o medo em um coração preenchido com a graça de Deus. Nossa fé nos ensina que Deus está no controle de tudo e isso inclui o desconhecido. Quando enfrentamos o desconhecido e sentimos o medo cercar nosso coração, devemos nos apegar ainda mais à nossa fé. Devemos lembrar que Deus está ao nosso lado, equipando-nos com a coragem necessária para enfrentar e superar nosso medo. Poder, amor e equilíbrio. Essas são as ferramentas que o Espírito Santo nos dá para lidar com o medo do desconhecido. O poder nos ajuda a enfrentar aquilo que foge ao nosso controle, a resistir à vontade de fugir e a ter a força para seguir em frente. O amor nos leva a apoiar uns aos outros, a mostrar compaixão por aqueles que também estão lutando e a nos lembrar de que não estamos sozinhos. E o equilíbrio nos permite avaliar a situação com sabedoria, a manter nossa paz mesmo em face da incerteza e a confiar que Deus está nos guiando. Sobre isso, Anne Walskamp disse o seguinte, O medo é um ladrão, ele toma o nosso presente e o esvazia para que não possamos viver o nosso presente. Ele toma o nosso futuro e o torna tão avassaladoramente grande, não podemos sonhar sobre o nosso futuro. Ao enfrentar o desconhecido, lembre-se do presente que Deus nos deu, um espírito não de medo, mas de poder, de amor e equilíbrio. Estas são as nossas armas contra o medo do desconhecido e com elas podemos avançar com confiança, sabendo que Deus está conosco a cada passo do caminho. O medo do desconhecido não precisa nos controlar. Em vez disso, podemos usar esse medo como um alimento para aprofundar nossa fé e confiar ainda mais em nosso Senhor. O medo do desconhecido é um desafio que até mesmo os maiores líderes e pensadores cristãos enfrentaram em suas vidas. Hoje, eu gostaria de compartilhar com você a inspiradora história de George Washington Carver, um cristão dedicado que, apesar dos obstáculos e incertezas, confiou em Deus e abriu caminho para inovações significativas em seu tempo. George Washington Carver nasceu em meados do século XIX, em uma época de grande adversidade para os afro-americanos nos Estados Unidos. Mas ele se tornou um dos cientistas e inventores mais notáveis do país. Com um amor profundo pela natureza e um desejo ardente de aprender, Carver buscou a educação em um momento em que poucos afro-americanos tinham a oportunidade de fazê-lo. Carver é mais conhecido por suas inovações com o amendoim, introduzindo mais de 300 usos para esta cultura. Ele ajudou a revitalizar a economia agrícola do sul dos Estados Unidos, promovendo a rotação de culturas e a diversificação de produtos agrícolas, quando estes conceitos eram bastante desconhecidos para muitos na época. Mas Carver não era guiado apenas pelo seu conhecimento científico. Ele era um cristão dedicado e usava sua fé como uma bússola. Em entrevistas e correspondências, Carver deu glória a Deus com relação à origem de suas descobertas e à força para continuar suas pesquisas. Para ele, cada amendoim, cada planta e cada pedaço de solo eram testemunhos da grandeza de Deus. Em face do desconhecido, ele confiou em Jesus e avançou. A história de Carver ilustra claramente a verdade do versículo de Isaías que lemos hoje. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Te sustento com a minha destra fiel. Carver enfrentou o desconhecido com coragem e fé inapalável, confiando que Deus estava com ele, fortalecendo e sustentando em cada passo da jornada. Ele não permitiu que o medo do desconhecido o paralisasse ou o impedisse de realizar o trabalho para o qual o Senhor lhe tinha chamado. Sobre isso, Corrie Ten Boom disse o seguinte, Nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Quando enfrentar o desconhecido, lembre-se da fé de George Washington Carver. Lembre-se de que, assim como Deus estava com ele, ele também está conosco. Jesus está pronto para nos fortalecer, nos ajudar e nos sustentar. Com ele ao nosso lado, podemos enfrentar o desconhecido com coragem e fé, sabendo que não estamos sozinhos. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Diante do desconhecido, diante do medo, diante da insegurança, somos chamados a buscar ainda mais o reino de Deus e a sua justiça. Ao longo da história, muitas vezes, nós nos esquecemos deste chamado. Nos perdemos em nossas inseguranças, em nossos medos e também em nossas dúvidas. Mas, permita que eu lembre você de uma verdade fundamental. Nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Fomos criados com propósito, dotados de dons únicos e um destino eterno. E é exatamente isso que o nosso Senhor nos chama a fazer. A buscar primeiro o seu reino, confiando que ele proverá todas as necessidades. Essa busca não é uma missão fácil, mas é uma jornada cheia de bênçãos e descobertas. Buscar o reino de Deus significa confiar nele acima de tudo. Significa acreditar que, não importa o quão grande seja o desconhecido, o nosso Deus é maior. Significa acreditar que, não importa o quão assustadora seja a estrada à nossa frente, o nosso Deus está conosco, guiando-nos e protegendo-nos. E o que encontramos quando buscamos o reino de Deus? Encontramos paz em meio à tempestade. Encontramos força em meio à fraqueza. Encontramos esperança em meio ao desespero. E mais importante, encontramos o amor incondicional e a graça do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu lhe encorajo hoje. Não deixe que o medo do desconhecido lhe paralise. Não permita que suas inseguranças lhe impeçam de buscar o reino de Deus. Você é amado, você é amada. O Espírito Santo capacita você para as mudanças que Ele quer que você faça. E sobre isso, Dwight Lehman Mood disse o seguinte, A única coisa que importa é colocar-nos em uma atitude na qual Deus possa nos abençoar. Lembre-se, não importa quão incerto seja o caminho à frente, não importa quão grande seja o desconhecido, nosso Deus é maior. Ele está conosco, Ele está em nós e Ele vai à frente de nós. Por isso, vamos avançar juntos com fé, coragem e confiança, buscando o reino de Deus e sua justiça. E ao fazer isso, todas as coisas que precisarmos para a glória de Deus serão acrescentadas. Vamos orar? Paz Celestial, agradecemos por Tua presença constante e amor inabalável. Hoje, nos colocamos diante do Senhor, enfrentando o medo do desconhecido, mas reconhecendo que em Ti encontramos poder, amor e equilíbrio. Pedimos Tua orientação enquanto nos esforçamos para buscar primeiro o Teu reino. Em meio à incerteza que possamos encontrar segurança em Teu amor e sabedoria em Tua palavra, ajuda-nos a lembrar da fé e coragem de Teus servos como George Washington Carver enfrentaram o desconhecido confiando no Senhor. Jesus, concede-nos a força para caminhar com confiança em direção ao desconhecido, sabendo que estás conosco em cada passo da jornada. Que nossa fé em Ti cresça cada vez mais, à medida que procuramos Teu reino e a Tua justiça acima de tudo. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Com o e-book Descobrindo o Propósito de Deus para a Sua Vida, você vai poder mergulhar em uma jornada de fé e coragem inspirada por histórias de homens e mulheres que enfrentaram o desconhecido e encontraram o propósito de Deus. Aprenda a superar o medo, buscar o reino de Deus e encontrar força em meio à incerteza. Desvende os segredos para viver uma vida cheia de propósito, confiando no plano perfeito de Deus. E nos princípios da Sua Palavra. Prepare-se para descobrir o propósito que vai mudar a sua vida. Você quer mais informações sobre este e-book? Basta acessar o link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Nos comentários faça o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Ousadia em Cristo. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima.